Olá a todos, hoje vamos fazer leite creme com bolacha, então vamos ao passo a passo desta delícia. Os ingredientes têm 500 ml de leite, 80 de açúcar, tenho aqui 20 gramas de farinha maisena, 4 gemas, casca de um limão e um pauzinho de canela. Então vamos, lógico que ainda faltam as bolachas Maria, mas primeiro vamos fazer o creme, o leite creme e depois colocamos as bolachas Maria com cafezinho. Então vamos aí. Coloco aqui o açúcar, a farinha maisena, mexo, acrescento aos poucos o leite, guardo um bocadinho para meter nas gemas, meto o pau de canela e a casca de limão e vamos ligar o fogo. E agora aqui sempre a mexer. Já começou a engrossar aqui o nosso leite, vou mexer aqui um pouco com o resto de leite que nós não usamos. E agora vou mexer até obter a consistência de leite de creme. É só mais uma questão de um minutinho a mexer e já temos o nosso leite de creme pronto. Vou colocar aqui o leite de creme, tenho aqui um café, tenho aqui algumas bolachas Maria e vou passar as bolachas Maria no café e vou fazer aqui uma camadinha de bolachas e de café. O café no meu caso eu gosto do café forte, se vocês quiserem pôr café mais fraco, coloquem. Eu vou colocar estas direitinhas assim. Agora vamos começar, terminar a nossa receita. Agora vou colocar o nosso leite de creme por cima. Agora eu vou terminar com canela, se vocês quiserem podem colocar queimá-lo por cima com açúcar. Eu amo leite de creme com canela, por isso o meu termino assim. E aqui está mais um prato, uma receita deliciosa, muito fácil de fazer. O biguijinho, fiquem todos com Deus e até amanhã.